A hipótese de que uma bomba tenha estado na origem do despenhamento do Airbus russo da Metrojet no Egito começa a aparecer o cenário mais provável. Isso mesmo fez saber um responsável americano que pediu o anonimato. Deste lado do Atlântico, a hipótese também é levada a sério, o Reino Unido convocou mesmo uma reunião de emergência sobre a segurança. O Estado Islâmico já tinha reivindicado o despenhamento do aparelho, mas sem avançar qualquer explicação sobre como teria sido levado a cabo. Não podemos dizer categoricamente porque é que o avião russo se despenhou, mas estamos preocupados com a possibilidade de ter sido o resultado de um engenho explosivo. Por precaução, o Reino Unido suspendeu os voos de Parasharmel Sheikh, que semelhante medida tomaram as autoridades irlandesas que suspenderam as ligações com a província do Sinai. O Airbus A321 da Metrojet despenhou-se no sábado no Egito com 224 pessoas a bordo.